Olá! Vamos hoje falar de música? Vamos falar de poeta? Isso! Quem é que não lembra de Targes de Itapuã? Um velho calção de banho, não é isso? Mas eu não vou cantar sozinha, primeiro eu não tenho voz, mas vamos falar com alguém que entende, que conheceu a fundo o nosso poeta Vinícius de Moraes. Quase que um baiano, não é mesmo, Jesse? Olá, minha gente! Quase que baiano não, tem o sangue de baiano, Lívia. Olha aí, mas ele tem o sangue de baiano por quê? Por incrível que pareça, poucas pessoas sabem que Vinícius de Moraes, neto de baiano de Feira de Santana. Olha aí, tá vendo, de Feira de Santana, o neto de... Vinícius. Sim, o neto... O avô dele. Sim, você lembra o nome? Não, eu dei o pai, Clodoaldo. Sim, que era pianista, não, ele era poeta também. Não, gostava de tomar umas duas, o avô, agora o pai era poeta, mas a Ana Lídia tocava violão, ou piano, e muito bem, e tem uma passagem de Vinícius que eles me contaram, que eu acho muito engraçado, porque você não permite eu contar. Mas é louco, eu tô aqui exatamente por isso, né? Imagina, o capeta que era Vinícius. Mãe, conta, conta. Tem umas coisas que estão no meu livro, mas eu, essa daqui é minha amiga, minha mestra, tudo, tudo de bom, então pra ela eu vou abrindo, e pra vocês também. Claro, pode contar, todo mundo é ouvindo. E ele era um menino que levado, que naquela época usava os camisolões, né? As crianças usavam aquela roupa folgada, aqueles camisolões. E a mãe dele toda tarde ficava no piano, sentava, tocando piano. Ele vinha, ficava olhando, perguntava a ela, você quer água? Você quer água? Ela dizia, sim, quero água. Ele saia correndo com o camisolão, assim, e vinha com a coisinha da água e dava ela, ficava esperando ela beber. Ela ia beber a água, ele ficava todo feliz da vida, voltava. Um dia ela resolveu acompanhar o poetinha, simplesmente essa agunha que ele levava pra ela, ele pegava no vaso sanitário. Não, não, pelo amor. Você veja que coisa de criança, né? Ele era muito levado. Não, essa realmente, eu acho que tenho certeza que muita gente não sabia e foi muito bom você contar, mas eu tenho certeza também que tem outras histórias de Vinícius que você tem aí pra contar pra gente, né? Mas, gente, por que que eu estou aqui? Porque agora em outubro, no dia 19 de outubro, Vinícius de Moraes faria 100 anos, não é isso? E o Brasil está aí em comemoração. Embora o Vinícius tenha nascido no Rio de Janeiro, ele veio pra cá, pra Bahia e tem uma responsável responsável por isso, é a Jessy, Jessy, uma de suas esposas, e sendo minha amiga, eu logo vim, Jessy, me fale um pouco de Vinícius de Moraes, conte pra nossos amigos quem foi Vinícius pra você, o que fez Vinícius pela Bahia, como foi aqui, porque as suas obras foram bem aceitas. Então, me conte alguma coisa a mais a nós todos sobre Vinícius de Moraes. Bom, foi assim, escrito, o destino, escrito. Eu e Vinícius, uma coisa, já estava determinada. Eu tomei de surpresa, há uns meses atrás, que eu fiz um filme aqui, eu tinha o quê? Dezenove anos. Não, Santo Módico. Foi a mesma equipe que fez O Filho Negro. Sim, famosíssimo. O diretor é Robert Mazzoyer, Sacha Gordini. E eu fiz a mocinha desse filme, que é Lessandro Módico, com a Lenny Everson. E esse filme nunca passou aqui na Bahia, e tem uns quatro meses que eu fui procurada pela viúva do diretor, do Mazzoyer. Sim. E queria um depoimento meu, sobre o marido dela, como é que foi a filmagem aqui, porque ele faleceu, e ela... Aí nós fomos ver a conta que podia falar sobre alguma coisa, só tinha eu, Pitanga. Era eu e Pitanga, vivos, assim, da Bahia, dessa época do filme. Aí ela trouxe pra mim uma cópia, que ela achou uma parte na Suíça, uma parte não sei aonde, e conseguiu juntar o filme. Foi a primeira vez que eu vi alguma coisa do filme. Mas a minha surpresa maior, a abertura do filme, é Berimbau, de Vinicius. Eu falei, ah, música de Vinicius Moraes. Isso, gente, eu era uma febelhazinha, o primeiro filme. Aí passou, passou. O Sol Sobre a Lama, outro filme, que também foi dentro de uma coincidência, é Vinicius com Pixinguinha, que fez o tema de Sol Sobre a Lama, onde eu fazia a mocinha também, aquela morena, tempina, mas houve músicas lindas dele com Pixinguinha, ele não se conhecia, e tá aí lá o cartaz do cinema. O Sol Sobre a Lama, com Jesse Jesse, música de Vinicius de Moraes, de Góli, já estava... Naquele tempo, traçado, é. E pra afindar mesmo as coincidências, todo mundo sabe o samba da bênção, né? É melhor ser alegre que ser triste. Isso, sim. Só que ele tem uma parte que ele fala, falava, o samba da bênção, que é assim, ninguém vai me provar, e bem provado, assinar no cartório, Deus, com firma reconhecida. E meu sobrenome de solteiro é Deus, meu amor. De igual a você, nessa você entrou bem com essa, eu assino Deus. De declaração. Toda essa espécie maravilhosa da nossa vida, assim, que veio até chegar aonde chegou, graças a Deus, né? Nesse momento, então, vocês estão preparando uma homenagem pra esse aniversário dele, como é que é? Pois é, pois é. Em memória. Pois é, é a baianidade de Vinicius. Sim, sim. Na verdade, é a baianidade que eu já conheci pelo avô. Sim. E eu acho que a Bahia, a Bahia deve olhar com mais carinho essa homenagem que uma simples, imortal, com muita humildade, querendo fazer. Porque tem uma expectativa muito grande. Ah, mas Vinicius foi pra Itapuã, Vinicius foi pra Bahia, Vinicius cantou a Bahia, Vinicius, mãe menininha, Vinicius... É uma dificuldade, minha amiga, pra eu conseguir as coisas, mas eu vou conseguir. Com certeza. Mas o que a gente tá precisando fazer, e vai fazer, é assim, dia 19 de outubro, carinho sábado. Sim, no dia do aniversário, exatamente no dia do aniversário. No dia que ele nasceu, gente, lua cheia. E vai ser onde? Em Itapuã. Em Itapuã, que ele tanto cantou e que ele tanto faz. Ali na praça de Vinicius de Moraes, tem uma praça que tem ele lá sentado. Tem sentadinho. Uma obra divina, maravilhosa. Esperando por todos. Por todos, que é do Juarez, paraíso e minha esposa dele, Márcia. O que é que vai acontecer lá? Vai acontecer que da Casa da Música, lá no Abaité, vai sair um arrastão, um charanga, um arrastão, uma música. Que maravilha. Correndo algumas ruas de Itapuã, chamando Itapuã, canta Vinicius. Que maravilha. Para umas quatro horas, nós vamos chegar até a praça. E essas pessoas, para participarem, tem que ter convites? Como é que é? Nós vamos chegar a todos os bairros. Olha aí, olha aí. Vamos encher aquela praça. Daí vai ter um palco. Espera, a Prefeitura vai colaborar comigo para eu ter um palco. Com certeza, com certeza. Aquela praça, eu tenho duas gratidões, porque vai ter uns troféus assim também. Quem idealizou aquela praça, na verdade, foi o Velho ACM. Pois é. Na época, o Embaçaí era o... Neto tem que saber disso e tem que participar agora. Eu estou fazendo o convite, eu quero fazer o convite pessoal, Neto. Isso, vai até isso. Esse troféu. Tenho certeza que ele vai ter. O nome dele, que foi a pessoa que foi inaugurar a praça. E Embaçaí, que foi o prefeito da época, que fez com muito carinho também. Todos os dois estão aí. Então, vai acontecer na praça. Lá nós vamos ter cantores de Itapuã, Firmino, Amadeu. Carla avisa que eu sou apaixonada, mas ainda não respondeu, mas deve ir. Tem Estela Mares, uma outra cantora. Bem linda, olha aí, que festa. Conversei com o Brau, e disse, Brau, eu quero muito, eu quero desmaiar, ver você cantar Rosa de Hiroshima, pelo amor de Deus. Que maravilha. Aí ele ficou entusiasmado, não, eu vou. E quem vai cantar a Tarde de Itapuã? Eu disse, todos. E o que acontece nisso aí? Depois que vai se cantar, parabéns. Todo aquele público, aquela plateia, aquele palco. O Jota Veloso está na direção artística do palco, vai se montar no barzinho. Então vai ser maravilhoso. Com o barzinho, todo mundo assim, muito amigos e parabéns pra você. E vai ter comida, né? Lógico, meu programa é de comida, vamos falar de comida. Nós vamos cantar pra ele. Parabéns pra você, nesta data querida. Muitas felicidades, muita luz, muita paz. Que maravilha. E aí todo mundo vai aplaudir, emocionar, que eu sei que ele vai estar muito feliz. Que Vinícius adorava duas coisas na vida, minha gente. Fazer aniversário e ter febre. Não, e eu que pensava que não era isso. Eu pensava que o que ele mais adorava era casar. Não, como febre? Ele dizia assim, não, é naquela horinha que a gente vai tendo aquele friozinho, vai dando aquele friozinho, aquela coisa é boa, sabe? Ah, meu Deus do céu. E é aniversário, eu já cansei de cantar parabéns. Eu, ele caindo, eu estava em viagem sem cantar e ele queria. Então esse parabéns, poeta, é seu. É a Bahia, não sou eu que estou dando, é a Bahia que está dando esse parabéns. Daí que entra agora a minha amiga aqui, que eu vou querer bolo. Eu vou querer bolo. Bora bolo. Distribuir bolo para todo mundo ali, porque é aniversário sem bolo, não é aniversário. Eu vou convocar minha equipe, todo mundo, vamos lá fazer bolo. Para festejar o aniversário de Vinícius, vamos lá. Então aquelas boleiras da Bahia se apresentem. Pois é, que eu vou ter um equipe, exatamente. Já tenho voluntários. Para que faça esse bolo bem grande e aí a gente vai com o resultado. Já tenho voluntários, meninas. É só entrar em contato comigo através do e-mail elibia.portela.gmail.com Ou então no próprio telefone, você quer entrar na participação, fazer esse bolo para o Vinícius, ótimo. Também já sabe que é, vamos aí, 99534487. É só você ligar na banda, saber também o meu telefone é facílimo. E aí vamos lá fazer esse bolo para o Vinícius, tá bom? Quem tem madrinha é assim, quem tem a minha é assim, já temos as voluntárias. Mas eu quero agora que você me fale um pouco do que era que o Vinícius gostava na cozinha. O que é que ele gostava de fazer. Não é nem de comer, é de fazer. Olha, ele era muito bom na cozinha. Eu saí disso. Mas, gente, ele era muito bom. Já soube disso, então eu quero que você me conte um pouco. Sempre assim, quando viajava, ficava a casa alugada, que era uma... Que a gente ficava muito tempo fazendo excursão e tal, e sempre ele ia para a cozinha. Mas em casa, no normal, em especial, tinha um picadinho de carne que ele fazia com tanta... Depois eu descobri, ele era tão malandro, ele era tão malandro. Ele queria... Quem bem pode que é mais de malandro é ela. Ele dizia assim, filhinha, vou fazer uma comidinha para vocêzinha. E eu, na filha da vida, não, fica aí deitadinha, tuduinha. Só que ele era diabético, tinha coisa na coisa, que ele não podia comer. Só que ele ia para lá para poder comer. Ah, entendi. Que jogada. Uma comidinha, uma comidinha, uma comidinha para poder comer as comidas de Dolores, que ele não podia comer. Até que eu peguei um dia de Bahia. Não, 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 já estava terminando. Então, era uma criança, uma criança, com aquele trabalho gostoso que dava. E quanta saudade, né? É, tem, tem muita saudade. Mas vamos lá. Aí esse picadinho... Eu queria, eu quero ir com você na cozinha, porque eu sei que lá está preparando, né? Esses ingredientes para fazer esse picadinho que o Viníci gostava. Vamos lá comigo? É fácil, é fácil. Então, vamos lá. Bom, enquanto isso, nós vamos aos nossos comerciais e voltamos já com aquela receita deliciosa que o Poetinha gostava de fazer. Vamos lá.